Olá, pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão aí do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem? Vamos sim, né? Gente, é o seguinte, eu vou começar lendo o enunciado, vou fazer uma breve análise dessa tabelinha que a prova dá pra gente aí. Vou chegar imediatamente na resposta correta, mas se você quiser entender melhor por que as outras afirmativas são incorretas, fica aí, tá bom? Bom, vamos lá, então. Os efeitos dos anti-inflamatórios estão associados à presença de inibidores da enzima chamada cicloxigenase 2, a coxidose. Essa enzima degrada substâncias liberadas de tecidos lesados e as transforma em prostaglandinas pró-inflamatórias, responsáveis pelo aparecimento de dor e inchaço. Os anti-inflamatórios produzem efeitos colaterais decorrentes da inibição de outra enzima, a cicloxigenase 1, a coxium, responsável pela formação de prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. O esquema abaixo mostra alguns anti-inflamatórios, de nome genérico. As setas indicam a maior ou a menor afinidade dessas substâncias pelas duas enzimas. Pessoal, é o seguinte, ó. Então, o que o enunciado diz para a gente? A coxidose 2 é aquela envolvida na inflamação. A coxium é aquela envolvida na proteção da mucosa gastrointestinal. Beleza, então. Vamos fazer uma breve análise aí dessa tabelinha. Bom, gente, é o seguinte, ó. À medida que a setinha desce aqui, a afinidade do anti-inflamatório pela coxidose, aquela envolvida na inflamação, aumenta. Então, olha só. O roficoxib é o anti-inflamatório que tem maior afinidade pela coxidose, enquanto que o piroxicã é o que tem menor afinidade. Aqui, ó, do outro lado, ó. À medida que a setinha sobe, o anti-inflamatório tem maior afinidade pela coxium, aquela enzima envolvida na proteção da mucosa gastrointestinal. Gente, é o seguinte, então, o piroxicã é aquele anti-inflamatório que mais tem afinidade pela coxium. E o roficoxib é o que tem menor afinidade pela coxium. Pessoal, essa tabela dá uma ideia para a gente de como escolher um bom anti-inflamatório. O que é um bom anti-inflamatório? É aquele que inibe a coxidose, que causa inflamação, mas que não iniba a coxium, que é aquela enzima envolvida na proteção da mucosa gastrointestinal. Está certo? Portanto, o anti-inflamatório ideal aqui seria o roficoxib. E o anti-inflamatório aqui não tão ideal assim, porque tem alta afinidade pela coxium e menos pela coxium, é o piroxicã. Gente, nesse sentido, dá somo na gena alternativa A. O piroxicã é o anti-inflamatório que mais pode interferir na formação de prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. É isso aí, não é, gente? O piroxicã é aquele anti-inflamatório que mais tem afinidade pela coxium, a enzima envolvida na proteção da mucosa gastrointestinal. Alternativa correta, portanto, A. Ok? Tá bom. Mas por que as alternativas B, C, D e E não são corretas? Vamos dar uma olhadinha nelas mais de perto? B. O roficoxib é o anti-inflamatório que tem a maior afinidade pela coxium. Não, a gente acabou de ver que é o piroxicã. Portanto, a alternativa B é errada. C. A aspirina tem o mesmo grau de afinidade pelas duas enzimas? Gente, olha só, cadê a aspirina aqui? A aspirina está aqui em cima. O que diz isso? O que quer dizer isso? Ela tem mais afinidade pela coxium que pela coxium 2. Tá certo? Então, a aspirina não tem o mesmo grau de afinidade pelas duas enzimas. A alternativa C é incorreta. D. O diclofenaco, pela posição que ocupa no esquema, tem sua atividade anti-inflamatória neutralizada pelas duas enzimas? Não, né, gente? A tabelinha diz para a gente só a menor ou maior afinidade do anti-inflamatório pela coxium ou coxium 2. Tá certo? Só isso. Portanto, a alternativa D é incorreta. E. O nimesulide apresenta o mesmo grau de afinidade pela coxium e coxium 2? Vamos ver o nimesulide aqui. De novo, né, gente? O nimesulide está ocupando essa posição aqui, o que indica que ele tem maior afinidade pela coxium 2 que pela coxium 1. Portanto, a alternativa E não é verdadeira, né? Portanto, gente, a alternativa correta, como a gente já tinha falado aí, é a alternativa A. Tá bom? Até mais, então. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!